E essa é a certeza que a gente traz, Deus espera por nós e olha, tem um monte aqui de mensagens, graças a Deus. Quando a gente diz um monte de mensagens, a gente não tá reclamando não, ao contrário, viu? A gente quer mesmo que fique congestionado aqui o nosso WhatsApp. A Vivian Rafaela Oliveira Andrade, ela fez uma oração pedindo também cura, libertação. Ela traz aqui várias coisas, situações que a gente também tá rezando. E ela termina sua mensagem dizendo, Maria passa à frente, blindando em mim toda a minha família contra o mal. Que ela cuide de tudo que não somos capazes de resolver. A Rosiane Gomes da Silva diz, oi padre, eu sou a Rosiane, assisto Conta Comigo todas as madrugadas. Que alegria saber disso, Rosiane. Gostaria de pedir que reze pela minha mãe, pelo meu pai, a Helena e o Vicente. Já vou também colocar o nome deles aqui. A Helena. E o Vicente. E ela ainda diz assim, pelos meus filhos, Giovanna, Gutierre, Gutenberg, por todas as, todos e todas meus irmãos e irmãs. Um abraço, um abraço também a você, Rosiane. Deus te abençoe. A Clebiana Barbosa pede oração pela mãe, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Nós vamos colocar isso, Clebiana, nas intenções da nossa novena. Bom dia, padre Rodolfo, diz outra mensagem. Que prazer tê-lo mais uma vez em minha casa. Alegria toda minha, viu? Ela diz, eu sou a Deise, peço sua bênção. Deus te abençoe, Deise. Coloque, por favor, o nome do meu filho, Murilo, aos pés de Nossa Senhora. E ela diz, tira o envelope 3, por favor. Eu já vou tirar, daqui a pouquinho eu vou ler todas as mensagens aqui. Eu vou tirar o envelope 3, não posso esquecer. Você me ajuda a lembrar, viu? Mas se não, depois ela vai ficar brava comigo. Viu? Nós vamos rezar por você, pelo seu filho. E vamos tirar pelo Murilo. E vamos tirar também o envelope. Depois, alguém diz assim... Tatiane Maria das Neves. Oi, boa noite. Boa noite, Tatiane. Gostaria de pedir oração por mim e minha família. Me chamo Tatiane e falo da cidade de Apucarana, no Paraná. Perdemos meu pai recentemente. Ele faleceu muito rápido e repentinamente. A ausência dele está doendo demais. Como é triste, diz a nossa irmã Tatiane, ter que seguir sem ele, sem a alegria e o amor dele. Tatiane, nós compreendemos sua dor, a dificuldade, né? A gente nunca está preparado, né? Para devolver a Deus alguém que o Senhor colocou também na nossa vida, no nosso caminho. Depois do nosso momento musical, eu vou escrevendo o nome de todos vocês aqui no nosso caderninho de orações. Eu vou colocando também a sua intenção, a dor do coração da sua família. A Renata Pereira Castro, ela diz, queria pedir oração pela minha mãe. Vai passar por uma cirurgia. Queria pedir uma oração para que corra tudo bem. O nome da minha mãe é Ana Maria. Querida Renata, eu vou escrever também o nome da sua mãe aqui. Nós vamos colocar ela na intenção da nossa novena Maria Passa na Frente. E a Silvana, a Cristina, também pede orações pela mãe. Ela teve um AVC e, por causa do AVC, ela não está andando e não fala também. Está com uma infecção muito grave, reza por ela. O nome dela é Evanair Francisca Vieira. Silvana, o nome da sua mãe, da dona Evanair, vai estar também na nossa oração, na nossa novena. Você já vai preparando também a sua água. Você vai preparando aí o seu terço, sua vela, que você normalmente acende aí em casa. Nós vamos abençoar também esta água. São muitos os enfermos que nós temos aqui hoje. Eu gostaria também de abençoar esta água na intenção de todos estes enfermos. Tantas mensagens, pedidos de oração que a gente tem aqui. E nós temos também uma ideia, a partir do nosso aqui, do programa, surgiu uma ideia que você possa fazer também uma retrospectiva. Eu tenho lido aqui estas mensagens, a gente vai acompanhando os casos, falando com você. E eu vi que é interessante que a gente ouça também você. Assim como as mensagens são um dom precioso, a gente guarda estas mensagens, anota os nomes. Como eu disse, daqui a pouquinho eu vou anotar todos estes nomes que já estão intencionados aqui. Mas eu queria dizer a você que a gente quer que você faça um vídeo também. Então você que está escrevendo esta mensagem, você vai pegar o seu celular, você vai acionar aí a sua câmera, virar para você. Eu não vou virar agora para você entender direitinho, mas vou fazer aqui. Você vai pegar o seu celular, virar ele para você e vai gravar. Ou vai pedir para alguém segurar o celular. Mas olha, eu estou segurando assim, não é por acaso não. Você tem que segurar ele na horizontal, tá bom? Você não pode, vou fazer assim, você não pode virar assim, tá bom? Se você gravar ele assim, vai ficar um buraco ali na tela da nossa TV. Por quê? A gente quer passar o seu vídeo na televisão. Então você grava um vídeo, o tema do vídeo não é que você vai falar da vizinha, não é? Não vai falar do que você comprou no mercado, mas a direção do vídeo. Uns 30 segundinhos ali, um vídeo breve, mas que tenha também o seu testemunho. E aí a pergunta que a gente faz, você vai responder essa pergunta no vídeo. O que o Conta Comigo, o nosso programa, representou na sua vida em 2018. Tem sido importante esse programa? Você diz, olha, me tornei benfeitor, liguei lá, o padre falava, dá o se despedia. Eu comecei a assistir, a minha vizinha me pediu para eu começar a assistir, que ia fazer bem a minha vida. Fez bem a você? Você alcançou alguma graça? Tem algum momento bonito que você queira partilhar? Alguma situação da sua vida, não é? E aí você vai gravar sempre na horizontal. Não se esqueça disso, que isso é muito importante, porque aí quando a gente colocar, projetar na televisão, a sua imagem fica inteira na tela. Sua televisão não é normalmente assim, não é? Ninguém tem a televisão em casa, em pé. Então você vai gravar o vídeo também na horizontal, deitado, celular. Ou você faz em modo selfie, ali você mesmo grava, ou você pede alguém para gravar. E você manda para nós, no nosso WhatsApp, que está aparecendo aí, já na nossa tela, ou vai aparecer, não é? No 0 operadora 11 9 50 60 9902. O mesmo número que normalmente você manda a sua mensagem para se tornar benfeitor, para mandar o seu pedido de oração. Então você grava o seu vídeo breve, nada muito extenso, mas com o testemunho da sua vida. O que o Conta Comigo está aparecendo aí, representou na sua vida em 2018. Basta gravar o vídeo, ou você próprio segurando o celular, ou alguém, desde que ele esteja na horizontal, manda para nós no WhatsApp e a gente vai tentar passar em algum momento, nos intervalos da Rede Vida, não é? Durante o nosso programa Conta Comigo. Mas, eu quero pedir isso para você. Além da sua mensagem que eu tenho lido, grave também o seu vídeo. A gente quer ver seu rosto, quer conhecer mesmo o rosto abençoado de todas as pessoas que têm passado por aqui, dessas pessoas que intencionam suas orações. Essa semana mesmo, eu estive lá na nossa catedral, e um dos casos que a gente já tinha lido aqui de intenção, eu pude ver a pessoa, isso é muito bom. A pessoa veio lá e disse, padre, olha, eu sou aquela que escreveu assim, assim, e eu disse, ah, que maravilha. Então, é isso que a gente quer, não só ler a sua mensagem, mas agora ouvir a partir do que você tem vivido conosco aqui, como, por quê, de que maneira foi importante. Se foi importante, o Conta Comigo na Sua Vida no ano de 2018. Então, manda para nós no nosso WhatsApp, a gente espera pelo seu vídeo. E agora a gente tem um caso espontâneo aí, que a gente vai acompanhar o VT, e eu vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? E o Mar, Leandro, vocês vão ajudar a gente aí a responder, dar uma resposta também a essa pessoa, que a gente vai acompanhar o caso aí agora. Tem um amigo que não consegue esquecer a ex-namorada. Ela não quer mais nada com ele, já está até namorando. Mesmo assim, ele não consegue gostar de outra pessoa, e sempre quando a vê, fica triste. Não sei mais o que fazer. Me ajuda? Ixi, e agora? O amigo, se não é ele próprio, hein? Eu estou desconfiado que você está escrevendo como amigo aí, mas... O amigo, supostamente o amigo, está apaixonado por uma pessoa que já foi... Partiu para outra, né? E esse amigo está, de fato, preocupado, porque ele diz assim, o que fazer, né? Diante de uma situação como essa. Que conselho a gente pode dar para o amigo conduzir o outro ali que está meio desesperado pelo que a gente viu, né? Pois é, padre. O conselho que a gente pode dar é algo que muitas pessoas já devem estar dizendo para ele. Se ele parar a vida dele nessa situação, pode trazer consequências muito sérias, como uma depressão, síndrome do pânico. Então, o que eu posso dizer para ele é ele preencher esse vazio do coração dele com Jesus. Se ele se abrir a essa graça, se ele buscar mergulhar na igreja, o próprio Senhor preenche o coração dele, já que, aparentemente, a situação nos parece estar meio que resolvida, né? É, porque parece que ela já tomou uma decisão, né? Então, não é uma situação que eles estão pensando o que fazer, né? Não me parece que é algo, ah, vamos refletir. Não, ela já deu passo, seguiu adiante, né? Eu acho que você pode ajudar o seu amigo, exatamente o que o Iomar falava, de perceber que as coisas continuam, a vida precisa continuar, né? Eu acho que, de verdade, é tempo e momento de você ajudar o teu amigo a perceber que a vida dele também não pode ser só esse namoro, né? A gente também. Esse é um grande problema. Quando a gente cerca toda a nossa vida, outro dia eu falava disso aqui no programa, inclusive, a nossa vida não é só uma coisa, né? A vida dele não é só o namoro. E acho que isso que você tem que ajudar o teu amigo também a perceber. A vida dele é um conjunto de situações, de momentos, de pessoas, né? De muitas coisas. E aí eu acho importante você ajudá-lo a justamente perceber que a vida dele segue com todas as outras coisas que precisam seguir. Não é assim? Penso também assim. E penso juntamente com o Senhor, também a questão de colocar Jesus no lugar que é dele por direito. Você como amigo, tentar levar esse conhecimento para ele, que acima de todas as coisas está Jesus, está o Senhor, né? É dar a Deus o que pertence a Deus, né? Então, ajuda esse teu amigo, né? Eu brinquei no começo que estou desconfiado que seja você. De fato, muita gente passa por isso. Não é uma vergonha a gente gostar de alguém. Você está apaixonado por alguém. De verdade, isso é uma situação que acontece, né? E superar isso não é sempre muito fácil, mas busque a Deus, como dizia o Wilmar. Busque a Deus. Preencha os vazios que ficaram com aquilo que é importante, que pode ajudar você a sair dessa situação. E falando em preencher com Deus, quero lembrar que a gente está quase chegando no momento de sortear o nosso terço. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nós vamos ter a nossa novena, Maria Passa na Frente. Nós vamos sortear esse terço com o qual a gente tem rezado no nosso programa. E eu preciso que você pegue esse telefone. O pessoal lá em cima está me dizendo, padre, as pessoas não estão ligando. O pessoal não está ligando. Eles estão encantados com o testemunho, com as músicas. Estão aí entretidos em mandar o pedido de oração. Mas é preciso que você ligue para nós. 0-OPERADORA-11-4200-8080. Pegue esse telefone, por favor. Se você realmente... Olha, eu pedi agora mesmo para você gravar um vídeo. Dizendo quanto ou o que, onde, por que momento foi importante, tem sido importante. O quanto está comigo na sua vida. Você que tem um testemunho, é preciso que você nos ajude. Se você não fez ainda a sua doação, nesse mês de dezembro. Lembrando que é um mês também solidário. Onde a sua doação, uma parte dela ajudará também aquele centro social, São Vicente. Então você, fazendo sua doação nesse mês, você, além disso, ainda faz bem também a uma causa social. Por isso, pega esse telefone, minha gente. Liga para nós. Olha, eu posso só um pouquinho. Mas é tudo que eu posso. Como aquelas moedas da viúva, não é? A moeda que a viúva entregou, aos olhos de muitos, podia ser muito pouco. Mas era tudo que ela tinha. Esse pouquinho que você, de repente, pode fazer, mais um pouquinho de um outro, de um outro, nos ajuda a superar o nosso quadro. Você viu o nosso gráfico? Será que a gente pode pôr de novo aí? Olha, a coisa não está das melhores. A gente já vai adiantar, hoje é 14 de dezembro. Portanto, já praticamente a metade do mês. E nós ainda estamos com 45% alcançado. A parte vermelha é todo o caminho que a gente tem que percorrer. Falta só a metade do mês. E a gente ainda tem mais da metade do caminho para percorrer. Por isso, liga para nós, 0 operadora 11, 4200 8080. Diz, ó, eu quero me tornar um benfeitor. Manda uma mensagem para nós no WhatsApp. O pessoal lá em cima está atento, dizendo, padre, o pessoal não está ligando. Liga, pede para eles ligarem. Fala com o pessoal. Olha, alguns vão doar por boleto, porque já receberam o boleto. Outros vão dizer assim, ó, não dá mais tempo do boleto. Aqui na minha casa demora a chegar o correio. Eu tenho dificuldade de ir na casa lotérica, pagar no banco, pagar o meu boleto. Eu quero fazer minha doação por cartão de crédito. Também é possível. Tem lá o grupo da página do Facebook. Entra lá, você vai ser conduzido facilmente para fazer a sua doação. E eu quero, portanto, sortear esse terço. Sortear o nosso diário bíblico aqui, né? Que eu já fiz, inclusive, a nossa dedicatória. O nome da pessoa, nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Está aqui, olha, já com a dedicatória. O seu nome vai estar aqui. O nome daquele que for sorteado, o terço e o diário bíblico com uma dedicatória. Esse diário que tem aqui todos os dias, ó, as passagens bíblicas. Você vai poder rezar, fazer suas anotações, marcar o seu compromisso. Por isso, não nos deixe sozinhos aqui. Na mesma medida em que a gente tem dito para você tantas vezes, conta comigo. Conta com a gente. Nós precisamos contar com você. Pega esse telefone e liga para nós. Eu quero que a gente possa chegar na hora da nossa novena. E eles me tragam aquela folha, não é? Lembra da nossa folha, ó? Ainda está em branco. Porque eles ainda não passaram os nomes aqui das pessoas que estão ligando. Porque eles disseram, padre, o pessoal está entretido aí. Não estão ligando. E eu preciso que você agora pegue esse telefone. Ligue para nós. Faça sua doação. Tenta fazer sua doação também via cartão de crédito. Porque ela vai nos ajudar mais rapidamente. Quanto mais rápido chega a sua doação, mais rápido a gente pode subir aquele gráfico e poder respirar um pouco mais tranquilamente. Afinal, como eu disse, a gente já está chegando no meio do mês. É um mês complicado, mês que o povo viaja, sai de férias. Não é um mês que as pessoas às vezes deixam de fazer sua doação porque estão preocupadas com outras coisas. Mas as nossas obrigações aqui, elas não deixam de chegar. Então eu quero que o seu nome esteja aqui. Nós temos que preencher esta folha, ó. Totalmente em branco ainda. Mas que a gente vai colocar o seu nome. O nome e o seu nome inteiro. E eu mesmo vou ler. No momento da nossa novena, a Maria passa na frente. Depois eu vou depositar todos esses nomes aos pés de Nossa Senhora. Liga para nós. Pega esse telefone. 0 operadora 11 4200 8080 e diz Eu quero ser um benfeitor. Olha, o meu boleto não chegou ainda. Então eu vou fazer minha doação por cartão de crédito. Olha, eu estou com preguiça de ir lá na Casa Lotérica. Ó, tem muita fila. Essa época de final de ano é difícil. Então anota aí, eu autorizo a doação no meu cartão de crédito. Eu quero o seu nome aqui nessa folha. Ela não vai poder ficar em branco como está. Mande o seu contato. Manda uma mensagem, envia o WhatsApp. A gente retorna também para você. Mas eu quero o seu nome aqui. Quero que você possa concorrer a esse terço, ao nosso diário bíblico. Que a gente vai sortear lá no finalzinho do nosso programa. Eu ainda vou rezar com esse terço na nossa novena, Maria passa na frente. E o seu nome precisa estar aos pés de Nossa Senhora. Agora, falando em presente, né? Eu estou aqui dizendo que a gente vai dar um presente para você, né? Esse terço, nosso diário bíblico. Imagina você ganhando de presente, olha que coisa boa, um carrão importado. Um carro mesmo, importado. Aí você vai dizer, mas padre, como assim um carro importado, camisetas de time, né? Os meninos lá do meu bairro, eles são malucos nessas camisetas, né? Às vezes acabam comprando até aquelas que lavam uma vez, saiu toda a cor do time. Você já nem sabe mais qual é o time, porque lavou uma vez já era, né? E, ou ainda, ganhando até um burro, um animal mesmo, um burro. É, você não está ouvindo errado, não, é isso mesmo. E esses, estou falando desses presentes, são reais. São alguns dos inúmeros presentes que o nosso amado Papa Francisco já recebeu. Nós vamos ver aí um VT que a nossa produção preparou, um VT muito curioso, para você ver que... Não estou dizendo nem uma mentira, não, não é história, não. Veja lá, vamos acompanhar. A cada dia que passa, o cardeal Jorge Mário Bergoglio vem cativando ainda mais o mundo inteiro. Esbanjando simpatia e sabedoria, o Papa Francisco deixa grande a admiração por onde passa. É tanta admiração dos fiéis que ele recebe inúmeros presentes, dos mais singelos até os mais curiosos. É presenteado por chefes de estado, esportistas, artistas, famosos e pessoas anônimas. Nosso Papa é sempre lembrado. Você nem imagina, mas tem cada presente que ele ganha. São livros, cerâmicas, doces e muitos outros mimos que ele faz questão de guardar. O Papa já ganhou até uma Lamborghini, mas esse presente ele vendeu e ajudou os mais necessitados. Seja do pequeno ao grande, do caro ao barato, de criança ou adulto. Papa Francisco é exemplo de humildade. Ele sempre se alegra com o carinho de todos. E você, o que daria de presente para o Papa Francisco? Você já pensou nisso? Eu estava aqui assistindo o nosso VT e eu estava me perguntando, se eu fosse encontrar o Papa, o que será que eu levaria para ele? Provavelmente levaria algo que tenha a ver com a minha vida. Então, você viu lá, ele ganhou um carro, que é da empresa lá, aquela empresa muito chique. Depois a gente soube que ele fez, inclusive, um leilão desse carro. Claro que o Papa não ia ficar, não é nem o perfil dele, ficar com aquele carro. Ele colocou aquele carro numa empresa de leilão e doou aquele dinheiro. Construiu até alguns banheiros ali no Vaticano. Depois criou um ambiente melhor para que os moradores de rua, inclusive, pudessem ficar. Mas é interessante, né? Às vezes a gente nem imagina que alguém vai levar um burro, um carro para o Papa. E isso, de fato, aconteceu. Interessante. Agora, a gente tem mais um caso espontâneo, que eu quero que a gente possa acompanhar agora. E vamos ver o nosso VT, então, tentar aconselhar mais alguém que está pedindo a nossa ajuda. Estou fora do peso e me sinto mal com o meu corpo, porém não consigo perder peso. Quando alguém me encontra e diz que estou gorda, me sinto a pior pessoa do mundo. Já fiz de tudo para perder peso. Não sei mais o que fazer. Queria parar de me preocupar com o que as pessoas falam e aceitar o meu corpo. O que eu faço? Então, né? Como eu disse do rapaz, do menino que escreveu falando amigo, agora vão dizer que foi eu que escrevi, né? Falando de mim mesmo. Mas, de verdade, eu acho que você... Essa é uma situação difícil. Eu sei o quanto é difícil a gente querer até emagrecer e nem sempre conseguir no mesmo tempo, ou momento, ou velocidade que a gente quer ir. E eu também sei quantas pessoas, às vezes, são cruéis, né? Quantos simplesmente, às vezes, olham para você e dizem assim, ah, você é relaxado. Ah, você está assim porque você quer, né? De certa forma, é fato que, às vezes, há um descuido. De certa forma, é fato que, claro, se a gente quiser, a gente até consegue. Mas nem sempre é tão simples, né? Nem sempre é tão fácil. E por isso eu te digo, acho que a gente falava disso antes, né? Ali, no decorrer do nosso programa, você tem que se perguntar. Como é que você se sente também bem? Depois, claro, não basta se sentir bem, né? Está muito acima do seu peso e não está bem de saúde. Então, acho que há vários termômetros, além dos comentários maldosos, que você tem que levar em conta. Eu conheço, e eu mesmo, né? Às vezes, a gente vê alguém gordinho e diz assim, nossa, mas está mal, está doente, não sei o quê. Eu conheço pessoas que estão acima, de repente, do peso, com uma saúde muito equilibrada. E eu conheço pessoas muito magras, que, de repente, têm muitas questões e problemas até com a sua saúde, colesterol, diabetes, não sei mais o quê. Eu acredito assim, todas essas coisas têm que confluir para um lugar comum. Então, se você está sofrendo de algum problema de saúde, de fato, é hora e é tempo de cuidar muito bem disso. Agora, se a sua saúde vai bem, as coisas vão mais ou menos ali equilibradas, você não se sente mal? Não se sinta mal pelo que os outros falam. Eu acho que a gente tem que encontrar a felicidade da gente naquilo que a gente é também. Porém, eu te digo também, se você, não só pelos comentários, mas por você mesma, não se sente bem, então corre atrás de mudar. Eu acho que a gente também tem que buscar a nossa felicidade, aquilo que nos realiza, aquilo que nos faz bem. Que a gente goste de estar acima do peso, não acho que a gente gosta, né? Ninguém gosta de, de repente, ter que fazer uma dieta, regime, como queira chamar. Porém, eu creio também que é preciso a gente encontrar aquilo que é bom para a gente. Agora, esse bom para a gente não pode ser como às vezes a gente vê aí. Ah, eu me sinto bem assim. Depois vai ver a saúde totalmente desregulada, tudo ruim, né? Todos os índices ali muito ruins, então tem que cuidar. Acho que o fator essencial não é o que os outros estão dizendo. É a tua saúde, é a tua cabeça, é também o teu coração. Se você se incomoda, se a saúde não vai bem, se você não está feliz como você está, é preciso também cuidar disso. E aí, acho que são vários fatores que confluem, né? Que te levam a ter que cuidar disso. Acho que essa é uma palavra que eu poderia te dar a respeito disso por experiência também. Não é que a gente goste de estar acima do peso. Não é bom, não é fácil. Assim como também não é fácil, como eu tenho lá na paróquia algumas pessoas que o sonho delas seria engordar, né? São muito magras. O sonho seria ganhar uns 10 quilos, 15 quilos ali e de repente não consegue. Só que eu acho que todo mundo tem que respeitar o outro, né? Mesmo que eu perceba que alguém está acima do peso, está mais gordinho, muito magro, ter cuidado com aquilo que eu falo, né? Minha palavra tem poder de curar como de tornar doente também. Então, fica também esse conselho. Você que está nessa situação do acima do peso, pense nesses fatores. E você que tem amigos por essas condições, cuidado com aquilo que você fala. Mas, a gente quer ouvir música. E isso depende de vocês agora. Se vocês toparem, a gente reza cantando e canta rezando. Se vocês disseram pra mim, não, a gente não vai mais cantar, já estouramos nossa cota. Aí eu vou ter que pedir de novo, porque a gente não vai abrir mão de ouvir vocês. Vamos de música pra vocês. Cantar os louvores a Deus. Eu não preciso do olhar dos homens Nem ser reconhecido por algo que não é meu Eu não preciso do olhar dos homens Nem ser reconhecido por algo que não é meu Que eu diminua E só o vejam Meu maior desejo é Viver sob os olhos teus E quando ninguém me vê Eu só vejo você Eu só vejo você Não preciso fingir quem não sou Tem descanso em mim Eu descanso em ti Num abraço de amor E mesmo descompassado Desafinado Estragado 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 Pelo pecado Pelo pecado Em mim Me amas Mesmo assim Como sou Como sou Como sou Eu descanso em mim Eu descanso em ti Eu descanso em ti Eu descanso em ti Eu descanso em ti Pessoas Eu descanso em ti Para rezar a nossa novena Teres Quirino Muito bom dia Carla Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo a nosso Conta comigo Bom dia 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 Deus te abençoe Você está falando São Paulo Aqui de São Paulo mesmo Isso Está pertinho de nós Aqui Isso Bairro Vila Marte Muito bem Seja bem-vindo É uma alegria Ter você hoje Conosco Uma alegria Saber Que você tem Tem estado aqui Não é Cada madrugada Você acompanha Conta comigo Nas madrugadas Sim Toda madrugada E que E qual o testemunho Que você tem Para dar também Para esse povo Que está dizendo Será que Que eu ligo Será que eu não ligo Por que você acha Que o nosso programa Tem que continuar Aqui no ar Diz para nós Carla Por favor Partilha Um momentinho Um minutinho Só Da sua experiência Também com o programa Como é que tem sido Sim Eu considero Que é bom Participar do programa Porque além das palavras Que a gente escuta As orações Deixa o nosso coração Mais confortável Independente De tudo que a gente faz Eu posso falar Isso de experiência própria Eu fui umbandista Há quase 30 anos Sim Eu tenho 50 anos de idade Era mãe de santo E há 4 meses Eu comecei a assistir A Rede Vida Porque desde Dezembro do ano passado Eu perdi tudo Sim Então eu posso dizer Que eu só não perdi A dignidade E o caráter E a personalidade Porque isso Ninguém tira de mim Sim Com certeza Mas eu cheguei ao ponto De dizer Que realmente Deus esqueceu de mim E quando eu comecei A ouvir a Rede Vida Eu estou me apegando Muito na palavra A cada madrugada E eu rezo Todos os dias Pedindo Que me dê um emprego Que dê um emprego Para o meu marido Que tira a depressão dele Eu tenho um filho De 8 anos Tenho dois casados Mas eu estou vivendo De favores Sim Mas isso não tira A minha esperança De que eu possa melhorar Olha aí Eu peço que Não só eu Mas como todas as pessoas Que estão ouvindo Que acredite mais No seu potencial E em Deus Porque sem ele A gente não é nada Senão já estaria morto É E eu fico assim Como você não tem ideia Como é bom pra gente Ouvir o seu testemunho Porque enquanto você fala A gente vai pensando Poxa Uma pessoa que está dizendo Um momento difícil Você não contou Que as coisas vão muito bem Você não ligou aqui Dizendo Olha Estou trabalhando agora Estou fazendo aquilo Que eu quero Estou podendo pagar Minhas contas Não Você ligou pra dizer Olha a situação Está difícil Mas o que me chama atenção E isso Eu louvo a Deus por isso Porque aí a gente percebe De verdade Quem é que Deus encontrou E quem ele está tentando encontrar Mas não foi encontrado ainda Quando diante de todas Essas dificuldades Você ainda diz assim E é preciso Crer É preciso acreditar E aí Nos pequenos detalhes Você está dizendo Pra nós Que Deus tem cuidado De você Naquelas pessoas Que às vezes Levam alguma coisa Naqueles que ajudam Com o que comer Né Isso é o que você Acabou de contar É uma experiência bonita Porque ao mesmo tempo Você liga Dizendo Eu preciso da oração Eu preciso De fato Que a minha vida Seja alcançada Porque nem tudo Está bem Mas É preciso crer E eu penso Carla Uma coisa importante Talvez se você Não tivesse passado Por isso Esse grande encontro Da sua vida Essa conversão Esse tempo bonito Né De um deserto Que não deixa de ser Um deserto Que você está passando Talvez você não Tivesse se permitido A isso Eu não sei se você Já rezou Já refletiu Sobre isso Talvez essa dificuldade Tenha te reconduzido Ao coração Daquele Que te ama E que apesar Dessa dificuldade Que você está passando Que eu nem acho Que tenha vindo de Deus Eu acho que essas dificuldades Talvez tenham vindo De escolhas Que foram feitas De caminhos percorridos Mas eu acredito Realmente Que quem está Te fazendo Suportar Quem está conduzindo A tua mão Dizendo não Por aí não Por aqui Não Isso aí não É Deus E isso eu tenho Claro A partir do testemunho Que você conta Interessante Porque para alguém Que talvez não tenha Esse sentimento de fé Vai dizer Mas Poxa Ela liga Dizendo que está Com dificuldade E ao mesmo tempo Diz Que é preciso crer Que ela tem acreditado Que Deus é maravilhoso Isso é um dom E a gente louva por isso Eu vou também Colocar o seu nome aqui Eu vou colocar o nome Da sua família Não é Aqui no nosso No nosso caderno O seu nome Como é o nome Do seu esposo Carla Diz para mim Por favor Ricardo Henrique Quirino Como Ricardo Henrique Quirino Henrique Quirino O senhor tem ideia Pátria Sim Nós morávamos No interior Vivíamos bem Aí meu marido Entrou em depressão Profunda Quis voltar Para São Paulo Sim Para ficar perto Dos filhos Ele era aposentado Por invalidez Perdeu a aposentadoria A gente Está vivendo Quando eu falo Que eu não Não sou descrente A cada dia Eu me pego Realmente a Deus Porque eu falo Que é só ele Na minha causa Eu estou vivendo De favores Então uma pessoa Paga o aluguel O outro Me dá comida Duas contas De luz Atrasada Mas aí A gente Vai ver Uma pessoa Paga a conta Mas isso A cada dia Eu falo Até para o meu marido Também Eu falo Se apega A Deus Porque eu tenho Certeza Que daqui Para frente As coisas Elas vão melhorar E isso Eu comecei A enxergar Quando eu comecei A assistir A revivir Que bom Eu acho Que você está No caminho Absolutamente Correto Eu creio De verdade Isso não é uma palavra Só para te confortar Não Eu creio de verdade Que Deus vai te dar Vitória Não por qualquer Motivo Não por um acidente Mas porque você Está trilhando Um caminho De preparar Essa vitória E eu acredito Assim Que a gente Hoje vai rezar Também Esta abemaria Por você Pelo seu esposo Pelo Ricardo Pelos teus filhos Eu quero oferecer Essa abemaria Depois eu vou até Escolher um presente Para mandar para vocês Se você me permite Eu vou oferecer Um carinho Porque a sua palavra Me toca Me sensibiliza No sentido De que a gente Tem aqui Olha Sempre Em todos os nossos Terços Há sempre uma cruz É a primeira parte De todo o terço Todo o terço Está ligado Essa cruz E a nossa vida Vai ser assim Essa vida Que tem que estar Ligada também Às nossas cruzes Esse é um tempo Que você carrega A sua cruz E essa cruz Às vezes É pesada demais Essa cruz Às vezes traz Também desconforto Porque nem sempre É fácil Carregá-la Mas eu vejo Que você está No caminho E você ensina A gente hoje Que mesmo Quando vierem Essas noites Traiçoeiras E difíceis Deus vai conduzir Aqueles que permanecerem Fiéis Então vamos confiar Aqui Diante de Nossa Senhora Nessa abemaria Confiar a sua vida A vida do Ricardo Como é o nome Dos seus filhos Gabriel Gabriel Leonardo Leonardo E Caroline E Caroline Que eles tenham também Diante dos olhos deles Diante da vida deles Os milagres de Deus A cura Diante dessas causas E eu consagro E confio A Nossa Senhora Também a vida A casa O caminho de vocês Para que Deus possa Alcançar também Tudo que vocês Hoje precisam viver Toda a graça necessária Também tantos outros Desempregados Que agora estão Rezando conosco Tantas pessoas Que por causa Dessas suas dificuldades Encontraram Também a depressão No seu caminho Que Nossa Senhora Interceda por vocês Vamos juntos Rezar esta Ave Maria Carla Pedindo que ela passe Na frente Também da sua causa E da sua necessidade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Carla Carla que desça Sobre a tua vida Sua casa O seu esposo Esses três filhos Que Deus te concedeu A bênção Do Deus Todo poderoso E sempre fiel Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu te agradeço Pelo seu testemunho Viu Carla Eu vou aqui escolher A nossa Caixinha de surpresas Aqui Um presente Para mandar Para vocês Posso mandar Claramente Não Você fica feliz Eu vou mandar Para você Um livro E para você Especialmente Olha Talvez Vai ajudar Também a família Toda Um livro Que o esposo Pode ler Um livro Que justamente Fala Sobre essa experiência Com Nossa Senhora Tem aqui A ladainha Meditada De Nossa Senhora E para você Olha Vou mandar Esse cordão Bem bonito Para você carregar Com você Olha Tem aqui Está dando um pouquinho De reflexo Mas acho que dá para ver Tem um coração Que você se lembre Do seu coração Unido ao coração De Nossa Senhora Ao coração de Deus Está bom Carla? Eu agradeço Um grande abraço A você Deus abençoe A sua família A sua casa Proteja vocês Continuem conosco Rezem sempre Também por nós Um grande abraço Sim, padre E ainda o senhor vai ver Que eu vou ser uma Bem-feitora de vocês Se Deus quiser Você ainda vai ligar Para contar também Esse grande feito Na sua vida Com certeza Muito, muito obrigado Sua partilha E seu testemunho Fazem também a gente Crescer na fé E no amor E é por isso Que a gente também Agora Pode E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento E olha Nós já estamos nos preparando Para a nossa novena Já estão aqui os nomes Que daqui a pouquinho Eu vou ler E antes Portanto De ler os nomes A gente vai sortear A pessoa Com a qual A gente vai falar Também agora Durante A nossa novena Alguém que vai rezar Conosco A nossa novena Maria passa na frente E a escolhida De hoje É a Regina Tcheli Lopes De Moraes Regina Tcheli Lopes De Moraes Então nós vamos tentar Entrar em contato Com ela Se Ela estiver ali Atenta Acordada Nós vamos falar com ela Senão nós vamos ter que Escolher outra pessoa Para rezar conosco A novena Então se prepare Aí agora Nós vamos acender Daqui a pouquinho A nossa vela Prepare a sua vela E vamos iniciar também Então agora Muita alegria Muita devoção A Mãe de Deus A nossa novena Maria Passa Na frente Nós queremos confiar Então a Nossa Senhora Cada pessoa Cada situação Cada lugar Que agora Que agora Se consagra A Virgem Maria E desde agora No início Da nossa novena Eu quero oferecer A vida Dessas pessoas Que ouviram Também o nosso pedido Dessas pessoas Que disseram sim Aquilo que nós pedimos Ligaram pra nós E eu ofereço A vida As intenções Da Maria do Carmo Nunes da Silva A Regina Cieli Lopes de Moraes A Antônia Joaquim Perini A Eliana Aparecida Brasil Tatiana Augusta Dos Santos Felinto A Ruth Araújo A Edneia Ana de Lima Rezamos também Pela Marlene Reize do Amaral Lana Aparecida Da Alpino Carneiro Marisa Rodrigues Da Silva Ernestina Rodrigues De Souza Marisa Rodrigues Da Silva A Marta Lúcia Do Nascimento A Maria De Fátima Gomes Costa A Monique Dos Santos Durão A Eva Gomes De Lima Pedimos também Pelas Intenções Pela Vida Pela Família De Sandra Maria De Oliveira Rodrigues Antônia De Maria Fernandes Moreno A Doracy Virgínia Da Silva Samara Maciel Gomes Antônia Sanquim Batista Maria Lima Da Silva Paulo Francisco Cunda Silva Cátia Maria dos Anjos Denise Ferreira Lúcio dos Santos Iracy Sena da Silveira Nós Consagramos E confiamos A vida De todos Eles De todas As intenções Que eles Trazem Nós colocamos Tudo isso Aos pés De Nossa Senhora Nós confiamos A Virgem Maria Cada intenção Deles Cada momento Da sua vida Tudo consagrado Aqui Confiado A Nossa Senhora As pessoas Que agora Você também Coloca a sua Intenção Apresenta A Nossa Senhora O que é que você Põe aqui Como intenção Sua Para a gente Rezar agora Nesse momento Da nossa novena Qual é a sua Prece Qual é a sua Súplica Nós vamos Depositar também Aqui aos pés De Nossa Senhora Confiando a ela Cada intenção Que agora A gente Pedindo Com muita fé Com muito amor A Nossa Senhora Nós rezamos Maria Passa frente Vai abrindo as Portas Portões Passando nas Casas Entrando nos Corações Vai olhando A Mãe Santíssima Por todos esses E essas Que se confiam A ti Nós somos Os teus Filhos Que querem Estar protegidos Seguindo os Teus passos Ela leva Todos os Filhos Sob a sua Proteção Maria Passa frente De todas As nossas Causas Necessidades Passa Passa Mãe Santíssima Diante de tantas E tantas situações Que nós somos Incapazes De resolver Mãe Cuida Cuida de tudo Que não está Ao nosso alcance Tens o poder Para isso Mãe Vai acalmando Serenando Amansando Os corações Vai acabando Com ódio Os rancores As mágoas As maldições Maria Maria Termina com Termina com As dificuldades As tristezas As tentações Vai tirando De seus Filhos E filhas Todas As perdições Passa A frente Cuida De todos Os detalhes Que agora Nós te oferecemos Ó mãe Protege Protege Todos os Seus Filhos És a nossa Mãe És também Porteira Vai abrindo O coração Das pessoas As portas Os caminhos Maria Eu te peço Passa a frente Vai conduzindo Levando Ajudando Vai curando Os filhos Que precisam De ti Pois ninguém Poderá dizer Que foi decepcionado Por ti Depois de ter Invocado Pedido A sua proteção Só tu tens Poder De levar Autoridade De levar As nossas intenções Ao teu filho Jesus Que tudo pode Tudo resolve Tudo alcança Nossa senhora Nós fazemos Agora essa Nossa oração Pedindo a tua Proteção materna Sobre todas Essas intenções Sobre cada Pessoa Que está confiada A nós Sobre as Nossas famílias Nós oferecemos Nessa dezena Que nós iremos Rezar hoje Também As nossas Famílias Nós rezamos Pelas pessoas Que estão confiadas A nós E nós Queremos Então acolher Também A nossa Irmã Né A Marlene Tivemos que sortear Também outra Pessoa Deus sabe De todas as Coisas E o porquê Que essa nossa Irmã Também foi Escolhida Nessa madrugada E eu quero Eu quero acolher Então com carinho A nossa irmã Muito bom dia Marlene Bom dia Bom dia Bom dia Minha querida Bom dia Olha você foi Estou muito feliz É alegria Nossa Você foi Foi a sortuda De hoje Se eu ligasse Dormindo Que fosse E eu ligar Para outro Foi Vai ser Para mim Ah Deus seja Louvado Não Olha A gente vai Rezar juntos Uma 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 Dezena E eu Preciso Saber Você tem Alguma intenção Para a gente Colocar aqui Da sua Vida Do seu Caminho Olha só Paz Eu tenho Uma intenção Meu marido Faleceu Tem três Meses Sim Ai que Deus Guarda a alma Dele lá E também Eu tenho que Agradecer Só a Deus Padre Em 2011 Eu amputei a perna Abaixo do joelho Sim Em 2014 Perdi as duas vistas Oh Jesus E em 2017 Tirei uma mão Olha Eu faço Meu serviço Da casa toda Ligo a TV Na rede Vida Na minha casa Tem umas três televisões Se ligar o controle É rede Vida Que bom Então Eu tenho que agradecer Muito a Deus Muito Mas muito mesmo Mas muito mesmo Olha Tá vendo Marlene Você disse que ganhou um presente Quem ganhou um presente É a gente Viu É o que eu acabei de dizer E você bem confirmar isso Não é Alguém que tinha tudo Para estar aí chorosa Reclamando Resmungando E tá dizendo Eu só quero Agradecer Parabéns Viu Deus seja louvado por isso E eu peço que você Reze por nós Viu Marlene Pode Eu rezo sempre Eu quero que você Olha Coloque aí Esse Padre Rodolfo Coloque o Ilmar Leandro As pessoas que estão Ligando Rezando com a gente E a gente vai colocar Então a intenção Tudo isso que você apresentou Sua saúde Sua vida A alma A alma A alma do seu esposo E a gente vai fazer assim Olha Nós vamos rezar A primeira parte aqui Nós em voz alta Rezamos a primeira parte aqui E você reza a segunda parte Pode ser assim? Pode Então vamos rezar Nosso nome Bendito é o fruto De graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Cheia cheia de graça Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai É o Filho É o Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Querida irmã Marlene Foi uma alegria Poder rezar por você E com você Eu louvo a Deus Pelo seu testemunho Eu invoco sobre a sua vida Sua casa Saúde Família A bênção do Deus Todo-Poderoso E sempre fiel Pai Filho E Espírito Santo Amém Um grande abraço Minha querida Reze por nós Não se esqueça E nós Colocamos No coração De Nossa Senhora E eu vou levar Ali a nossa urna Também esses nomes As intenções Pedindo Maria passa a frente Da minha vida Da minha saúde Passa a frente Do meu trabalho Das minhas finanças De todos os que estão Desempregados Aqueles que enfrentam Problemas dos seus trabalhos Olha pela nossa casa Nossa família Os enfermos Passa a frente Dos meus afetos Relacionamentos Maria passa a frente Da minha fé Dos meus impossíveis Que a Santa Cruz Seja nosso guia Nossa fortaleza Nossa esperança Amém Minha alma engrandece Meu espírito Exulta em Deus Meu Salvador Minha alma engrandece Minha alma engrandece Meu espírito Exulta em Deus Meu Salvador Pois o poderoso Pois o poderoso fez Grandes coisas em meu favor Pois o poderoso fez Grandes coisas em meu favor Santo é seu nome 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 Amém. 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 de Deus, né, estamos disponíveis fico feliz, fico feliz de saber muito obrigado, e você tem ali ao longo do programa, está aí o Instagram deles, contatos quer chamar eles pra algum momento também na sua comunidade, na sua paróquia entre em contato com eles, que eles estão também dispostos a levar esse amor de Deus, e eu quero também lembrar que amanhã nós vamos sortear aos nossos benfeitores, olha eu trouxe como prometido o nosso, a imagem do menino Jesus, e também vamos sortear esta vela né, com a imagem do menino Jesus, então amanhã nós teremos aqui a missa né, nós vamos celebrar a Santa Missa estaria novamente aqui, amanhã a Dalsides estará aqui também, e nós vamos sortear para os nossos benfeitores a imagem do menino Jesus e também esta vela que traz ali a figura do menino Jesus, a gente está nesse momento das novenas de Natal né, nos preparando também para as celebrações do Natal, e amanhã então nós vamos ter essa celebração e ação de graças por esse ano, por tantas coisas, por tantas pessoas que colaboraram conosco, então teremos o programa, dentro do programa também vamos celebrar a Santa Missa e também estará aqui amanhã o Dalsides e eu vou presidir a Santa Missa, rezar com você também nessa intenção, foi muito bom estarmos juntos, Deus abençoe você sempre e cada dia mais lembramos que esse programa é reprisado agora das 3 às 5 da manhã fique sempre ligado na Rede Vida nós temos sempre uma mensagem de amor e de bondade de Deus para você até amanhã, fique na paz a casa do Senhor se encheu com a nuvem da glória a casa do Senhor se encheu com a nuvem da glória e eu quero ir mais profundo na adoração eu quero ir mais profundo na adoração se encheu com a nuvem a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto